A Defensoria Pública do Estado de Goiás realiza um mutirão para atender demandas em semeis e escolas. Vamos conversar agora com a Defensora Pública, Bruna do Nascimento Xavier, para saber como é que vai funcionar. Bruna, bom dia. Começa no dia 25, né? Bom dia, isso mesmo. São três dias de atendimento concentrado nessa semana, 25, 26 e 27. Quarta, quinta e sexta-feira, das 8 às 18, na Defensoria Pública aqui de Goiânia, no Marista. E vai ser um atendimento presencial, quem tiver interessado, na verdade, vocês vão atender os pais que não estão conseguindo as vagas, é isso, Bruna? Exatamente. A Defensoria já presta esse serviço durante todo o ano, né? Qualquer família que precisar matricular seus filhos na escola pode buscar a Defensoria em qualquer momento do ano. Mas essa semana, diante da alta demanda que a gente tem recebido, principalmente de ausências de vaga em semeis de educação infantil, nós marcamos esses três dias de mutirão de atendimento concentrado para agilizar essas demandas. E aí, então, quem não tiver conseguido ainda a vaga, a gente sabe que a maioria nas escolas públicas, as aulas já começaram, né, Bruna? Então, assim, já está sendo um prejuízo para aquelas crianças que estão sem estudar. A gente sabe que o prejuízo maior para as crianças é a partir da alfabetização. Mas para aquelas crianças menores, para os pais, um prejuízo muito grande, que às vezes os pais precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. E aí, a Defensoria Pública, então, está fazendo esse trabalho, né? Já faz esse trabalho, mas como a Bruna disse, vai ter um mutirão que serão três dias. Esse atendimento vai ser presencial, Bruna? O que a pessoa precisa levar? Sim, é presencial e eu queria enfatizar bastante, para a gente conseguir agilizar o atendimento, é necessário que as famílias já compareçam com a documentação, para evitar ter que voltar a providenciar algum documento. Então, são os documentos pessoais do responsável e da criança. Então, RG, CPF, certidão de nascimento, um comprovante de endereço da família aqui em Goiânia, o comprovante de renda, já que a Defensoria só atende pessoas de baixa renda, até três salários mínimos, que é de regra, e o comprovante de que tentou a matrícula de forma extrajudicial, ou seja, que foi lá no site da Prefeitura, tentou fazer a matrícula com todos os demais e que foi direcionado diretamente para a fila de espera. Então, compareça na Defensoria presencial durante o dia todo, com a documentação, que nós iremos agilizar para ajuizar essas ações o mais rápido possível. Agora, Bruna, na verdade, assim, eu fico imaginando que os pais que estão nos acompanhando devem se perguntar a mesma coisa, provavelmente a mesma dúvida que eu tenho. Se eles não conseguiram colocar os filhos no semeio, na escola, é porque não tem vaga. O que vai acontecer? Porque essas vagas não serão criadas de uma hora para outra, né? De que maneira, na prática e neste primeiro momento, que a Defensoria vai conseguir um resultado para essas famílias? Certo, a Defensoria está atuando agora em duas frentes. Primeiro, numa atuação que a gente chama de coletiva. O que é isso? Tratativas extrajudiciais junto ao município para verificar qual é a situação atual, né? De falta de vagas aqui em Goiânia. Qual é o planejamento do município para resolver essa situação, né? E, eventualmente, ajuizar até uma ação civil pública perante o Juizado da Infância e Juventude para a gente tentar resolver essa questão no âmbito geral, né? De todos. E a segunda frente é a atuação individual que a gente chama. Então, assim, cada família que não conseguiu efetivar sua matrícula na escola vai buscar a Defensoria. Nós vamos pedir, olha, município, poder público, disponibilize essa vaga. Não havendo essa vaga, de fato, na escola mais próxima à residência à família, a gente solicita que o poder público custeia e pague a educação numa escola particular mais próxima à residência. Ah, que ótimo. Obrigada, Bruna. Só para a gente finalizar aqui rapidinho, você pode passar para a gente ou o endereço ou o telefone para que as pessoas possam ir para procurar a Defensoria? Claro, nós temos um canal de WhatsApp exclusivo para essas demandas de escola, que o número é 9505-3460. 9505-3460. Qualquer dúvida pode ser tirada aqui por esse WhatsApp. E o endereço da Defensoria Pública, reiterando, de 4º, 5º e 6º, das 8h às 18h, é na Alameda Coronel Joaquim de Bastos, número 282, aqui no Setor Marista, fica próximo ao Areião. Tá, combinado. Facinho e perto também. O telefone de WhatsApp está na tela aí, para você, então, que está nos acompanhando e tiver a necessidade de contactar a Defensoria Pública. Obrigada, viu, Bruna? Parabéns pela iniciativa de vocês e boa sorte a todos os pais, né?